Bom dia gente, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade e eu começo hoje já mandando beijo. Eu quero mandar um beijo muito especial para Tomé, pai do João. Tomé, pai do João, eu quero mandar um beijo, peixinho coração explode, seu Carlinhos, aquela pessoa que sempre está conosco. Eu vou voltar aqui para dois para o Maurício pegar Carlinhos, estou aqui, pegue Carlinhos, seu Carlinhos estava passeando ontem lá pelo Palácio do Governo, o que você estava fazendo lá Carlinhos? Carlinhos, que nas horas vagas a lei de cinegrafismo também é boy, foi levar um documento, para o governador tu foi levar um documento? Mandou um abraço? Tu mandou um abraço para ele? Tomou café com ele? Um grande beijo para Tomé, pai do João. Manda um beijo, um bodó, Carlinhos, para ele? E faz tempo que você não manda beijo, um bodó? Ai meu Deus, isso é um bodózão. Olha, eu quero mandar um beijo também, está preparado o vídeo? Olha esse vídeo, guti guti, como diz o Ricardinho. Olha esse vídeo, guti guti. O nome dessa coisa gostosa é a Maria Cecília e Maria Cecília assiste o programa da comunidade, tá? Só naquela parte que eu estou tirando onda, porque na parte da polícia a Maria Cecília não assiste, tá gente? Solta a Maria Cecília. Basta a programa. Tu gosta dela? Gosto também. Muito ou pouco? Obter outras informações. Gosto. Tu assiste o programa dela? 29 minutos. Assiste? Assiste. 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 Obviamente ela estava influenciada pela tia. Cheia, cheia é vinda. É assim, é, Nilza. Cheia é vinda. É a tia que está lá dando a pressão na Maria Cecília, para a Maria Cecília diz que gosta de mim. E vocês ouviram que eu estava ao fundo falando, né? Ela estava no horário do programa. Mandar um beijo, peixinho, o coração explode para a Maria Cecília. Fazia tempo que eu não mandava um beijo assim gostoso, né? Fazia tempo que eu não mandava um beijo desse jeito. Tem mais um vídeo, mas a gente vai deixar para amanhã. Vamos deixar o próximo vídeo para amanhã, né, Nilza? Amanhã a gente mostra mais um vídeo, porque Fred Rocha, nas andanças dele, fazendo reportagem já para o fim de ano, também captou mais uma mensagem de uma criança com coisa mais gostosa que o seu. Pegou e espremou todo dia até ela chorar. A gente vai mostrar amanhã. Hoje é quinta-feira, o programa da comunidade está começando. E hoje tem Jean Carlos, que já está dando o ar da graça dele por ali. Ele ficou bonito, meu Deus do céu. Ele sempre está aqui, olha, impecável. Cheio da... Mostra ele lá, mostra ele lá. Mostra ele lá, que hoje a pessoa está saindo dos scripts aqui, viu, Nilza? Vou já voltar para o script. Mostra ele ali, ó. Tira a mão da boca, João, que vai aparecer na televisão. Isso, olha ali, ó. Dá um oi. Muita novidade hoje. Muita novidade, viu, gente? Muita novidade. Fica ligado que hoje tem o nosso quadro, agora, Toshig, quinta-feira. Sabe o que tem também hoje? Tem Ana Carolina. Que não... Só a Caroline? Só a Caroline? Não, é Ana? Não, eu pensei... Eu já ia dizer, é a Caroline Nascimento. Vem mais para cá comigo. Bichinha, olha só, eu engoliu uma melancia. Aquela melancia pequenininha, sabe que de compra no supermercado que não tem caroço? É essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Maria Eduarda, não é isso? Isso, Maria Eduarda. E tem ainda o Nicolas Eduardo. Está nos assistindo. Nicolas Eduardo, que foi usado como desculpa para o pai dele não entrar no ar. O David. É David? É, isso mesmo. David, Nicolas, Eduardo, um grande beijo. Esses Eduardos todos, e o Nicolas e a Maria Eduarda, tudo escolhido pela Bisa. Qual é o nome da Bisa? Maria de Nazaré. Ela está assistindo a gente? Não, ela mora no interior. Ela mora... Então fica aqui, bem nessa direção. Pronto, segura aí, senão não aparece a tua voz. Ela mora em que interior? Qual município? Ela mora no Rio Preto da Eva. Ela assiste o programa. Mas não pega, ela não tem energia ainda. Ah, ela não tem energia na comunidade. Ainda estão programando ainda isso para ela. Tem, né? Mas depois você vai tirar da internet, o programa de hoje, vai guardar no teu celular para mostrar para ela. Ok. Tá? Vou mandar o beijo assim mesmo, tá? Tá, pode mandar. Um beijo para a Bisa da Carol, que é quem escolhe os nomes dos filhos dela. Esse aqui, tá com quantos meses? Seis. Seis meses. Seis meses. Isso. Carol, que não engorda nada quando engravida, né? A pessoa não precisa nem engordar para engravidar. Para engravidar, para engordar, precisa ir na troca de... A pessoa não precisa nem engravidar para engordar. Eu com uma pizza, eu já fico com essa barriga, né? E Carol tá aqui e não precisa nem fazer dieta. Tu faz dieta? Não. Pisa na minha cabeça. Eu vou botar bem aqui para tu pisar na minha cabeça. Pisa aqui na minha cabeça, não, né? Nem problema, não. Então, a Carol ganhou os dois vale-almoço da Ed Sabor Natural. Vai hoje mesmo? Não, domingo. Segura aqui. Domingo eu vou. No domingo. Porque você sabe que lá no sábado não abre, tá? Então, pega o maridão junto com o Nicolas, leva o Nicolas, tá? Tá ok. Pode levar o Nicolas, que ela não vai cobrar o Nicolas. Tem quantos anos o Nicolas? Dois. Até dois, ela não paga. Come à vontade, não paga. Tá aqui, ó. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, com sobremesas sem nada de origem. Animal, Pete. Olha aí, você que tá aí do outro lado. Gente, o que é isso? Quer mandar beijo para alguém, Carol? Só mesmo para minha tia Lucinete, que tá nos assistindo, e Augusto César, o filho dela. Mas é muito isso. É muito mandar beijo para ela. Vamos mandar beijo, peixinho, coração explode? Larga aqui o microfone. Vamos lá. Beijo, peixinho, coração explode para Maria Lucineide. Não. Lucinete. Lucinete. Eu quero botar Maria em tudo, percebeu, né? Até tu virou Maria Carolina. Lucinete, como é o nome do filho? Augusto César. Lucinete e Augusto César. Faz a mão assim, ó. Isso. Vira ali na câmera. Beijo, peixinho, coração explode para todos. Hoje fica aqui comigo que a gente vai dar uma dica junto. Segura aqui. Ela que disse que sempre liga aqui para o programa da comunidade, não conseguia participar, participou e levou o almoço do Ed Sabor Natural, né? Isso mesmo. Hoje você não vai poder ganhar a cesta porque você está aqui. Mas quem está em casa vai poder ganhar. Nós temos uma cesta da Cesta Ótimo, uma maravilha de cesta e para presente, então, nem se fala. Uma super cesta para você que é telespectador do programa da comunidade. E para ganhar, facinho, 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 você vai ligar para o 3307-3950, não vai dizer alô, vai dizer economia com qualidade somente nas cestas ótimo. O quê? Repita. Vamos dizer junto, hein? Economia com qualidade somente nas cestas ótimo, vai. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Já pode trabalhar aqui comigo. Já vai trabalhar aqui comigo, tá? Tá. Tá? Quando a gente tirar a folga, tu vai vir para cá para apresentar o programa, tá bom? Tá ok. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo no nosso agora premiado de hoje. Carol, muito obrigada. Obrigada você. Mande beijo para David e para Nicolas. Um beijo para o meu esposo David e o meu filho Nicolas. Amorzinho, Nicolas, é um gostoso. Eu sei por que a gente não mandava trazer o Nicolas, porque eu estremei o Nicolas. Eu vou poder o Nicolas todo e eu tenho que chamar a delegada. Beijo, Carol. Beijo, beijo. 11 horas e 8 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para os nossos destaques de hoje. O programa hoje está preparado, cheio de informação para você e a gente começa aqui as nossas notícias com a ronda policial do programa. Esse presidiário é assassinado com 4 tiros em um lanche no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Não tenho nenhuma dúvida de que é acerto de contas. 4 tiros é uma execução e ele é ex-presidiário, infelizmente, deve ter tido algum compromisso lá dentro da delegacia, dentro da penitenciária ou fora dela, mas aí, infelizmente, não tem dívida no crime que não se pague com a vida. Essa é que é a realidade. Tem outra morte também na Zona Leste. Outro homem também executado com 4 tiros, dessa vez na frente da casa dele. O crime aconteceu no Zumbi 2 e o motivo, acerto de contas também. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Nós vamos trazer também, polícia desarticula laboratório de drogas no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. O Jonathan ajuda aqui a fazer o nosso destaque e ele botou aqui nesse destaque mini laboratório, mini nada. Laboratório de drogas é laboratório de drogas, acabou. Não tem negócio de mini, de maxi, de extra, de super, ultra power, não. É uma porcaria. É o laboratório. A polícia vai lá, acaba com tudo, quebra tudo e prende quem está responsável pelo laboratório. Vamos trazer destaques também de parentes com Tadeu de Souza. Dupla tenta matar um homem a facadas. O trabalho dele. Ele era funcionário de um comércio. Você acompanha aí a imagem, olha o vídeo, olha só. Olha a faca na mão, olha a faca na mão. Olha aí, ele correndo atrás do funcionário, é de camisa vermelha, tenta fugir e acaba correndo, depois ele conversa com a equipe. Olha só o desespero, gente. E pode também ter envolvimento com o acerto de contos. A gente está vendo aí, olha, destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, lá da ilha Tupinambarana. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, também nos destaques, a situação de cartazes com mensagens sobre assaltos que são colados ali numa parada de ônibus ali na cachoeirinha. Você está vendo imagens agora. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Hoje nós vamos falar disso aqui. Porque lá na Zona Sul tem um comerciante que já foi assaltado 12 vezes em dois meses. Volta para mim aqui, volta para mim aqui. Sabe o que são 12 vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não deu na mão do dedo. Tem que usar o dedo do pé também para contar. Doze vezes. Destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também a denúncia da comunidade. Hoje os moradores reclamam da falta de infraestrutura. Vamos trazer para você que está aí do outro lado a denúncia do Conjunto Canaranas, a cidade nova, a zona norte de Manaus. É destaque de comunidade que a gente vai trazer para você hoje aqui no programa. Hoje também tem destaque de moda. Vamos lá falar com o Jean Carlos daqui a pouquinho no nosso quadro Agora Tua Chique. porque nem tudo é espinho aqui no programa da comunidade. A gente não é só mensageira da agonia, a gente também é mensageira da boa notícia. E hoje a gente tem o nosso quadro Agora Tua Chique com moda para os olhos. Moda para os olhos. É, a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já começou. Já começa o programa com a sirene ligada. Solta essa sirene. Eu quero uma sirene da Rocam, Ricardinho. Sirene da Rocam. A gente vai trazer aqui denúncia de polícia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer para você aquele assunto que nós chegamos a comentar ontem, mas não tratamos com detalhes aqui no nosso programa da comunidade. A situação dos cartazes pregados numa parada de ônibus ali na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Cartazes de indignação, cartazes de revolta, cartazes de uma população que não aguenta mais viver com medo. É reportagem do Bruno Fonseca que a gente acompanha agora. Se eu fosse você, não vacilaria e pegaria o primeiro ônibus para o terminal. Lá é mais seguro. Pessoal, é sério. Vamos tomar cuidado com os nossos pertences, ladrões na área. Ponto de assalto, você pode ser a próxima vítima. Esses são um dos cartazes que estão chamando a atenção de quem passa aqui na Avenida Carvalho Leal. Basicamente, quase 100 cartazes alertando a população sobre esta parada de ônibus. Segundo informações aí, né, de populares, foram alguns alunos da Universidade Estadual aqui do Amazonas, da UEA, que pregaram esses cartazes porque eles já estão cansados de tantas vezes serem assaltados aqui neste ponto de ônibus. Nós chegamos aqui um pouco mais cedo e conversamos com algumas pessoas que também estão indignadas com o índice de assalto aqui pela Carvalho Leal e também pelas paradas de ônibus. Não se pode mais nem esperar o ônibus sossegado que os ladrões vêm e já levam tudo. Você já foi assaltado alguma vez? Já perdi meu... no momento eu estou sem selar porque eu fui assaltado duas vezes. Duas vezes eu fui assaltado. Comprei um, ainda estou pagando o outro e fui assaltado. Porque ninguém pode mais andar despreocupado aqui em Manaus e no resto do Brasil por causa de tanto vagabundo. Não quer trabalhar, não quer trabalhar e o homem que trabalha é perseguido. A pessoa já sabe que não pode andar, né? Com o celular. Então eu acho que isso não significa nada porque vai dar consciência da pessoa. Eu acho isso. Mas chama a atenção? Chama a chama, mas não serve para nada porque ninguém faz uso deles. É bom sim para se alertar o povo porque o Amazonas está demais mesmo. Se sente seguro na cidade? Não. Infelizmente a nossa cidade está sim. Os cartazes realmente mostram a revolta da população que indignada tem que protestar dessa maneira. Nós conversamos com um comerciante que fica aqui próximo desta parada de ônibus e ele já foi assaltado pelo menos por 12 vezes. E ainda contou um caso inédito de uma mulher que foi assaltada e levaram até uma peça dentária dela. Vamos ver. Eu tenho um negócio aqui que aconteceu que eu passei até por mentiroso. Eu não tive como bater uma foto do meu celular no preste. A mulher foi roubada aqui e levada até a dentadura dela aí nesse coiso. Aí eu passei por mentiroso aqui. Sério? Foi. Aqui é direto, aqui não tem horário aqui para não roubarem. É de noite, é de dia, é 10 horas da manhã, é 8 horas, 7 horas da manhã eles estão fazendo arrastão aí. Acreditamos que através deste cartaz fica o alerta aí para a população também, né, que anda com o celular na mão. Para se proteger desses bandidos é melhor se prevenir guardando todos os pertences. E através desses cartazes aqui, ó, é bom ter consciência também, né? Bruno Fonseca, para o Agora. Roubaram a perereca da mulher, minha gente. Isso é uma baixeza. Roubaram, aí a Nisa me corrija aqui, a prótese. Ninho prótese. Roubaram a perereca da mulher. Será que tinha um dente de ouro? Tem uns ganchinhos assim, não, mas é... Né, vai que ela tinha um dentinho de ouro. Minha gente, o que é isso? Passada. Me, me passa, me amassa que eu tô passada, né? Me amassa que eu tô passada. Passada. Custa mais ou menos uns 800 reais uma prótese dentária. Vou falar bonitinho com uma Nisa quer, né? Custa uma prótese dentária superior e inferior, uns 800 reais. 400 superior e 400 inferior. Mas, minha gente, não é em toda a boca. A boca tem dimensões e tamanho que são personalizados. É como se fosse uma impressão digital. Então, não dá pra roubar a perereca. Vou lavar ali, né? Lá, vou estar novo e vou botar na boca do meu parente. O que é isso? O que é isso? Ou será que é só pela maldade de dar o prejuízo pra pessoa? É usuário de drogas. O cara fica sem noção. Começa a roubar até a dentadura da pessoa que tá na parada de ônibus. É um absurdo. Hoje, os cartazes não estão mais lá. Foram retirados. Nós não tivemos contato com a Secretaria de Segurança Pública. Porque a Secretaria de Segurança Pública disse que vai redobrar ali... Disse que vai redobrar a viatura, o policiamento ali no local. Agora, eu vou trazer um dado pra vocês que foi fornecido pela Secretaria de Segurança Pública dizendo que o número de prisões de envolvidos em assaltos a ônibus cresceu 336% em outubro em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e outubro de 2017, foram feitas 1.242 prisões em decorrência do crime. Em todo o ano de 2016, foram 518 prisões. Mas como a gente pode ver, não acaba e nem fica pouco. A polícia, mais uma vez, fica ali enxugando gelo. Infelizmente. E outro detalhe importante que a gente precisa dizer aqui, que não é culpa do Poder Judiciário. Não é culpa do Poder Judiciário. A polícia prende, o Poder Judiciário recebe o preso, o preso fica à disposição da Justiça e, infelizmente, entra lá os advogados, né, com pedido de habeas corpus ou pedido de abertura ali. Então, é uma confusão danada, pedido ali de liberdade, né, condicional, liberdade provisória, sei lá o quê. E acaba que o preso vai ser liberado, né, o preso é liberado. E outro dado também importante, claro, aumentou o número de prisões, que a polícia redobrou o cuidado, principalmente com relação ao transporte coletivo e paradas de ônibus, mas também aumentou o número de criminosos. Muito desemprego, muita dificuldade, o crime, infelizmente, o tráfico de drogas vai aumentando e aí a gente acaba vendo essa estatística cruel. 11 horas e 18 minutos, vamos lá, a gente vai mudar de assunto e vai trazer destaque pra você que tá aí do outro lado. Um recadinho aí da Marcela Rosa que tá trazendo pra você que tá aí do outro lado. Marcela Rosa, fala aí. É, Márcia, mudar de vida nunca foi tão fácil. Você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Honda, que é líder no mercado de motocicletas, já conhece todas as vantagens que o consórcio Honda tem pra você? Primeiro de tudo, você precisa saber que o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Honda e que a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. Isso significa que é fácil demais ter a sua própria moto Honda. São muitos planos e prazos que você pode escolher. A Honda Pop 110i, por exemplo, você pode ter por apenas 106 reais por mês. Procure uma concessionária Honda na sua cidade ou acesse o site www.consórcioronda.com.br. Você pode baixar ainda o aplicativo Consórcio Honda e fazer simulações também. Consórcio Honda, mudar de vida é fácil. Márcia. Obrigada, Marcela. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comida, tá se perguntando onde é que Bruno Fonseca está. Bruno hoje tá trazendo pra gente uma informação muito importante, fazer um apelo do nosso banco de sangues. Do nosso banco de sangue. A Fundação Emoã tá precisando de doações. Você que tá aí do outro lado sabe que a gente nunca pode prever o que acontece com a gente no dia de amanhã. A gente não sabe se Deus o livre amanhã a gente tá envolvido num acidente ou coisa parecida. Bruno vai trazer informações pra gente agora sobre as necessidades. Oi, Bruno. Bom dia, bom dia. Você que tá em casa, eu estou aqui no Emoã, como você muito bem disse. E nessa manhã a gente chama a atenção de toda a população manauense, de você que nos assiste aqui no programa da comunidade. Pra você que nunca doou sangue, tem que doar, viu, gente? Pra você que já é doador, continue aí no seu período, né? As mulheres são três vezes ao ano pra fazer a sua doação e os homens quatro vezes por ano. Sabe por quê, minha gente? Nesse fim de ano, olha só como é que tá aqui, ó. A fila de doação para o Emoã, porque você sabe que esse aqui é um órgão, né, da Secretaria de Saúde aqui do Amazonas e que precisa de você. O Emoã atende aí pessoas com câncer, com leucemia, com doenças aí no sangue, né, minha gente? E olha só, aqui existe, qual é a principal, a precisão de sangue? É o A positivo, A negativo, O negativo, O positivo e AB negativo. São esses aí considerados raros, né, e que precisam realmente aí ser reabastecido pra suprir a necessidade do doente. Como é que funciona? A gente chega aqui no Emoã, já passa por um cadastro. Você traz aqui o seu RG, seu CPF, já tem algumas pessoas aqui. Seu RG, seu CPF, o seu comprovante aí, né, de sua identidade, o seu documento. Fez esse cadastro aqui, você já vai ser encaminhado imediatamente aqui pra fazer um exame, né, de anemia, não é isso? Que se chama? Exame de anemia, o hematócto, pra ver se tem sangue suficiente pra doar. Aí faz todo um processo aqui também, aí você se pesa, lógico que eu não vou me pesar aqui, senão vai quebrar a balança. Ou seja, acima de 50 quilos, você já pode fazer também aí, já é um passo pra fazer a doação de sangue. Saindo daqui, a gente vai, né, pra uma outra triagem, que é uma entrevista. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem vários enfermeiros que vão saber se você vai estar apto ou não a doar. A gente vai conversar aqui agora com a assistente social, Noemi Priantes. Priantes, tudo bem, querida? Tudo bem, Bruno. Obrigada por você ter vindo, né, pra gente convidar a população de Manaus pra vir atender esse apelo do Emoan, que é você vir pra doar sangue. Nós estamos precisando dos tipos A negativo, A positivo, O negativo, enfim, todos os tipos de sangue. Se você tem boa saúde, você está sendo convidado a comparecer ao Emoan. Você pode vir doar no Emoan, na Avenida Constantino Neri, no horário de 7h30 da manhã, de segunda a sábado, até às 18h. E na unidade de coleta também da Zona Leste, que funciona na Ana Braga. Só que lá funciona de 8h às 13h, de segunda a sexta. Noemi, depois que as pessoas saem aqui dessa triagem, que é com o enfermeiro, ela vem, né? Vamos vindo aqui, Anderson Tavares, aqui nas imagens. Ela vem, faz aqui, toma um suquinho, uma hidratação, toma um suco e em seguida já é encaminhada aqui, já pra coleta do sangue. Vamos lá? Vamos lá entrar aqui? Porque aqui, minha gente, existem salvadores de vida. Existem pessoas que realmente fazem o bem. Nesse momento, a gente está vendo aí, são 450 ml de sangue aí, né? Que você vem e doa. Isso é de extrema importância, né, Noemi? Pra que a pessoa... é salvar vidas, né? Exatamente. A pessoa que doa sangue, uma bolsa de sangue, 450 ml, ela pode ajudar a salvar até 4 vidas. Porque o sangue, devido ao desenvolvimento da tecnologia, né? Ela é fracionada e separada em diversos componentes. Você pode tomar hemácias, pode tomar plaquetas e assim, ajuda a salvar até 4 vidas. Pra quem não entende e fala, ah, pra quem vai meu sangue? Pra quem chega? Você pode explicar pra gente, Noemi, que é de extrema importância. Olha, o Emoan atende pessoas com câncer, com púrpura, com leucemia, não é isso? Exatamente. O Emoan é o único banco de sangue aqui no estado do Amazonas. E ele abastece não só a capital, como também alguns municípios do interior. E ele atende toda a demanda dos hospitais, tanto os hospitais públicos como os hospitais privados. As urgências, as emergências, pacientes do SECOM, por exemplo, que vem do interior, que não tem parente, não tem família. E a gente precisa ter um estoque pra atender essas urgências. Nesse fim de ano, diminui bastante o número de doadores, não é? Então precisa realmente de um estoque reforçado aí pra doação, não é isso? É, o Emoan tem que ter um estoque equilibrado pra atender essa demanda. São muitos pacientes nas urgências, pacientes do Emoan que sofrem de leucemia, pacientes do 28 de agosto, do João Lúcio, né? Enfim, todos os hospitais, as pessoas que precisam fazer transfusão pra ajudar a salvar a sua vida. Tá certo. Só pra quem tá em casa, antes da gente devolver lá pro estúdio, Olha, a gente tem alguns requisitos, né? O Emoan tem alguns requisitos pra doação, olha só. Pessoas com boa saúde, peso acima de 50 quilos, como a gente falou ainda há pouco, homens ou mulheres de 16 a 69 anos, menor de idade também pode vir acompanhado do pai. Jovens de 16, 17 anos, não tem problema não, viu? Vindo acompanhado do pai e da mãe, do responsável, pode me doar também. Olha, apresentar documento com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. A gente quer te agradecer por ter nos recebido e reforça aí o seu convite pra população manauense e pra vir doar. Temos esse apelo pra população, você que tem boa saúde, que nunca doou, faz essa experiência. É uma experiência muito gratificante você poder ajudar a salvar o seu semelhante. E aquelas pessoas que já são cadastradas, que estão em tempo de doar, por favor, compareçam para fazer sua doação de sangue. Muito obrigado, essa é a assistente social Noeli Briante. E a gente vai mostrar aqui esses salvadores de vida. Deixa eu começar rapidinho. Como é que é o seu nome? Eliane. Eliane, é bom ajudar a salvar uma vida. Acho que é a nossa obrigação, né? Certo, muito obrigado. E olha, eu quero terminar aqui chamando a sua atenção de casa, pra você que está na hora do almoço aí, ó, assistindo o programa, pra você que está no trabalho também assistindo o programa, vem aqui pra sede do Emoã, na Avenida Constantino Nery, fazer essa boa ação. Então, quem sabe a tua foto não vai estar aqui, ó, sendo homenageada por esse órgão tão competente, né, que é o Emoã, que ajuda aí também muitas pessoas. Dia 25 de novembro é o dia do doador de sangue, no dia do meu aniversário, Márcia. E quem sabe aí a gente vai ter uma boa notícia aí com o estoque máximo aqui do Emoã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Aí, Bruno, fala logo. Olha, Bruno, Bruno, tá me ouvindo rapidamente aqui. Bruno, diz logo pro Emoã. Dia 25 de novembro é meu aniversário, mas, Emoã, quem ganha o presente é você. Irei doar nesse dia. Pronto. Né, Bruno Fonseca? Vai lá e doa no dia do teu aniversário, né? Eu te dou parabéns aqui, não se preocupa, não. Vamos lá, gente. A gente vai pro intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade. Polícia prende um trio com armas de grosso calibre em um sítio na rodovia M070. É da Jajá, viu? Não sai daí, não. Eu te dou parabéns aqui.